E acumulo a função de coordenador regional do DPEM na região de Foz do Iguaçu, que abrange as quatro unidades penais, mais oito delegacias da região. O que é a essência do trabalho de um diretor? É a coordenação dos trabalhos. O gestor tem que coordenar os trabalhos, coordenar os seus comandados de uma forma sucinta e boa, trabalhar com o que tem, mas disponibilizar tempo para fazer suas vistorias, coordenar o sistema. Quando se diz trabalhar com o que tem, me parece que é aquela velha regra de fazer mais tijolo com menos barro a cada ano. Sim, hoje nós estamos com um grande problema, mas a SESP já está verificando isso, com a Secretaria de Segurança, o DPEM, que é a contratação de novos agentes penitenciários. Marcos Marques, Dante Quadro, conosco como convidado hoje. e você encaminha a próxima questão com o nosso convidado. Diretor, foi anunciado novas tecnologias para ajudar no monitoramento das penitenciárias. Parece que um drone vai começar a fazer o monitoramento aéreo do local. Isso tudo vem após as fugas que houveram na penitenciária. E qual é o problema que a gente aqui acaba noticiando? Volta e meia, um preso acaba conseguindo escapar de lá. Tivemos esse último caso, que seis de uma vez só, aqui em Foz do Iguaçu, escaparam da penitenciária. É falta de agente? É falta de polícia, tecnologia? O que está acontecendo? Sim, sempre uma fuga é frustrante para o gestor da unidade, para os agentes penitenciários que trabalham ali, trabalham afim com as gerais, com todo dia a vistoria em celas para verificar se os presos vão fugir. Porém, houve um detalhe nessa fuga, os presos fugiram em seis presos. Foi no final de semana, dias que não tem essa revista, só a superficial mesmo ali da estrutura da unidade. Mas o DPEM, junto com a Secretaria de Segurança, sempre o quê? Tem que sair um passo na frente. Se fazem de um jeito a fuga, nós já estamos com dois, três passos à frente para não haver novamente uma fuga dessas. Inclusive, a última fuga teria sido o ano passado. Então, as unidades penais já estavam há muito tempo sem fuga em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque sempre inovando as questões de segurança. Toda questão de segurança, vamos ter com o modelo uma casa. Hoje você coloca cerca elétrica, amanhã você tem que colocar câmera, amanhã você tem que colocar um detector de presença. Então, a unidade penal é dessa forma que funciona. Nesse último caso de seis fugas ao mesmo tempo, já foi constatado qual foi o problema? Nós estamos num processo administrativo, que eu presido a sindicância, mas jamais houve colaboração, tanto da Polícia Militar como dos agentes penitenciários, não houve colaboração nenhuma, e sim o intuito deles de tentar evitar a fuga. Aquele chamado, bom, não lembro mais como é, o tal do kit cadeia, que volta meio arremessado, né? Sim. De fora para dentro, isso já, isso diminuiu, acabou? Ele diminuiu, né? Ele diminuiu, né? Diminuiu bastante já o kit cadeia, já estamos quase zerados no kit cadeia. A gente sabe que não dá para ter um agente para cada preso, nem um PM, nem nenhum efetivo de PM ali, que também não é o serviço da polícia, né? Ficar dentro de uma unidade presional, é segurar a população. Não tem que ser investido mais em tecnologia para cobrir essa área, né? Agora com o drone, imagino que já vem ajudar bastante, mas câmeras e toda a parafernália tecnológica que existe hoje em dia para a segurança. A gente não estamos atrasados, né? A nível de Brasil, eu digo isso. Sim, sim, sim. A única unidade que não consta hoje, né? Que não tem um monitoramento de nível já alto é a penitenciária estadual 2, mas o projeto já está no DPEM, já está em trâmite e nos próximos dias deve chegar já. A penitenciária 1, como a cadeia pública lá do Emineves e a penitenciária feminina, o nosso monitoramento é de alto nível. Desses seis que foi essa última fuga, todos já foram recapturados? Dois presos recapturados. Faltam quatro? Faltam quatro. Perfeito. Inclusive com a ajuda da polícia do Paraguai, né? Que acabou devolvendo. Sim, o preso foi recapturado no Paraguai, automaticamente foi devolvido ao Brasil. Deixa eu aproveitar e perguntar, Marcos, por algo, como é que é o sentimento, tanto teu quanto o diretor, quanto dos seus colegas, porque vocês aparecem mais quando há um problema, né? Para a questão da opinião pública. O normal é que todo trabalho, no dia a dia, não acontece nada que seja danoso. Mas quando acontece uma fuga, aí é que vocês aparecem mais. Como é que lida com esse sentimento, sabendo que tem uma obrigação daquilo que cumpre, mas que publicamente aparece mais quando há um problema? Ah, como eu falei para você, é algo frustrante, né? Uma fuga, ela deixa a gente para baixo mesmo, decepcionado, né? Mas a gente vê o intuito dos agentes, o intuito, né? Dali, do servidor que está ali, né? Dos gestores. E, como se diz, né? O ser humano, ele tem um potencial muito grande, né? E os presos têm esse potencial. Às vezes, né? Foi feita essa fuga, a gente está estudando, está analisando todos os dados da fuga, como foi feita, né? Uma reconstituição para ver certinho, né? E evitar um novo erro. Enes Mendes da Rocha, conosco aqui o Marcos Marques, que aí é o coordenador regional da questão das penitenciárias do Departamento Penitenciário aqui em Foz do Iguaçu, também diretor da Penitenciária 1. E você encaminha a próxima questão para o nosso convidado. Diretor Marcos, em todos os setores do ser humano, a ferramenta principal é a comunicação. A comunicação, ela realmente, sem ela, parece que tudo fica neutro. Tudo fica difícil. E a gente vê as dificuldades que tem exatamente o setor de segurança de penitenciárias com a questão da comunicação, do celular. Eu pergunto ao senhor, porque o senhor não tem uma gerência apenas sobre Foz do Iguaçu, mas tem sobre outras na região, não é isso? São delegacias, né? São delegacias. O setor, por exemplo, de bloqueio de celular na penitenciária, que o senhor é diretor em Foz do Iguaçu, ele é eficiente? Não existe bloqueadores de celulares, nenhuma unidade penal de Foz do Iguaçu. Mas existe já, o Departamento Penitenciário já está tratando de bloqueadores em todas as unidades penais. Então, nos próximos meses, teremos os bloqueadores. Qual que é a dificuldade de não haver bloqueadores até hoje? É que assim, os bloqueadores têm que ser bem estudados, porque conforme o bloqueador, ele pode bloquear da população ao redor. Então, tem que ser algo estudado. O bairro pode afetar. Então, a gente não pode colocar um bloqueador na unidade penal e o vizinho ficar sem celular, o vizinho ficar sem comunicação. O Abel Lopes, ô Marcos, está mandando aqui a pergunta. Não sei se é da tua área de condição de responder isso, mas qual é a atividade efetuada para recuperação dos detentos? Ah, não, agora que eu entendi, Abel. Sim, sim, está perguntando dentro da penitenciária o que é que é feito para a tentativa de recuperação. Imagina de programas, estudos, trabalho, enfim, nessa área. É, ao preso, né, o preso chega no sistema penal, ele é feito uma triagem pelos setores técnicos, né, psicologia, pedagogia, né, serviço social e a questão de segurança. Ao preso é oportunizado, hoje em Foz do Iguaçu, mais de 30% da população carcerária, mais de 600 presos estão estudando e trabalhando, né, nós temos uma unidade feminina, a unidade de progressão feminina, ela, até o final do ano, ela vai atingir metade das presas trabalhando, 125 presas, mulheres trabalhando. E nas unidades masculinas, cerca de 30% trabalham. Eles têm a oportunidade de estudo, eles fazem uma remissão por leitura, né, aqueles que não conhecem, o preso lê um livro, né, através do, ali, da orientação do professor, ele faz uma resenha. Com essa resenha ao final do término, ele consegue remir quatro dias, tá certo? É dado essa oportunidade para o preso. Então, ele consegue remir até 15 dias no mês. Olha aí, interessante. O Matheus Felipe, que é o nosso operador, coloca aqui na tela a informação, que a questão de uma semana, um pouco mais, rodou o Brasil isso, naquela pergunta do Enes do bloqueio de celular, dizendo que a Anatel autorizou o bloqueio de celular onde estiveram o presidente da República e o vice-presidente num raio de 200 metros em torno disso. Ou seja, tecnologia para isso, ah, nas penitenciários é que está difícil desse negócio chegar. E aí, acho que é uma questão mesmo de decisão de investimento por parte de quem tem essa responsabilidade. Aliás, esse negócio, esse bloqueio de celular nos eventos, em até 200 metros, onde estiver o presidente da República, é muito estranho. Primeiro que vai dificultar o trabalho da imprensa. Certo, mas, digam assim, não é que sempre vai estar bloqueado. Há a possibilidade de quando solicitado como tal, né? Há a possibilidade. Há a possibilidade. Há pra quê? Pra quê? É a pergunta que se faz, né? Certo, mas aí nós entramos numa outra linha, né, de debate, Dante. Me parece que aqui a questão é tecnologia para bloqueio, ah, não é? Nas penitenciárias é que parece que é um pouco mais complicado. Mas se necessário, eu acho que eu entendi isso. Sim, sim. Se necessário. No caso do presidente e vice, mas a tecnologia para bloquear numa pequena área, a Anatel mostrou que tem, né? Voltamos logo na sequência, depois de intervalo, com a presença aqui do Marcos Marques, coordenador regional do Departamento Penitenciário, aqui em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando o Programa Contraponto, a Voz do Povo. 11 horas e 59 minutos. Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Únique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, lentes, clareamento ou qualquer outro tipo de tratamento com atendimento próximo humanizado, numa clínica premium. Agende já o seu horário no 3031-4444 ou WhatsApp para 984-314444. Não esqueça, ninguém faz melhor que a Oral Únique. Doutora Larissa Chedit, CROPR 16928. Atenção Foz do Iguaçu e região, Ciudad Leste e região. O Destro Macro Atacado é distribuidor de tubos e conexões, telhas e forros PVC, multilite, direto e mais barato. Confira as ofertas. Iso Esmaltado Viva, 43 por 43, 10,50 ao metro quadrado. Telha Firo Cimento, 2,44 por 1,10, 4 milímetros, 10,90. Telha Firo Cimento, 3,66 por 1,10, 6 milímetros, 59,90. Argamassa Votomassa Porcelanato Interno, 14,90. Embalagem com 20 quilos, tubo Esgotos 100 milímetros, 29,90. Aceitamos os cartões Visa, Master e Elo. Destro, Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões. Vila Portes, fone vinte e um, zero dois, vinte e cinco, zero zero. Destro, Macro Atacado, distribuindo confiança. Você quer uma empresa que dá total segurança à sua empresa na área contábil? Pois bem, em Foz do Iguaçu, a Ocil Contabilidade está há mais de trinta e sete anos com uma equipe de profissionais que lhe dá segurança e confiança na área fiscal. Pensou em abrir uma empresa? Fale com a Ocil Contabilidade. Quer prestação de serviço com segurança? Fale com a Ocil Contabilidade. Imposto de renda com conhecimento? Ocil Contabilidade. Enfim, contabilidade em geral tem que estar nas mãos de quem entende. Ocil Contabilidade. Avenida Jorge Chimelfeng 600, edifício Center Foz. Fone trinta, vinte e sete, onze e doze. Ocil Contabilidade com seriedade. Com dezesseis anos de experiência no ramo de papelão, jornal, revista, plásticos e arquivo morto de escritório e escola, retira no local e tritura, fez da reciclagem Nossa Senhora Aparecida uma das principais empresas de Foz do Iguaçu e região. Compromisso com o cliente e a responsabilidade com o meio ambiente. A reciclagem fica no Pilar Parque Campestre, na Rua Silvio Soto Maior, quinhentos e três. Telefone trinta e cinco vinte e seis, trinta e vinte e oito, trinta e cinco vinte e seis, trinta e nove e noventa e seis. Reciclagem Nossa Senhora Aparecida, contribuindo sempre com o meio ambiente. A mão amiga da sua família, serviços de assistência familiar. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria, a Clini SAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone trinta e vinte e oito, noventa e cinco cinquenta e cinco ou zero oitocentos meia zero um zero zero três cinco. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Um plano que cuida da sua família. Doze horas e três minutos. Aniversário Ítalo e as ofertas para esta quarta maluca. Leite longa vida integral litro, a partir de dois e dezesseis. Patinho, peça ou pedaço, quilo dezesseis e noventa. Ovos vermelhos, dúzia, dois e noventa e nove. Batata Mona Lisa, tomate longa vida ou cebola, quilo um e noventa e oito. Detergente em pó, homo, um quilo e seiscentos. Doze e noventa e nove. Foz do Iguaçu e região contam agora com uma equipe de plantão pediátrico para atendimento às crianças com urgência no Hospital Cataratas. O atendimento deste plantão será das dezenove às vinte e três horas. São cinco pediatras se revezando no atendimento às nossas crianças. O Hospital Cataratas fica na Rua Santos Dumont, setecentos e quatorze, bem no centro de Foz do Iguaçu. Fone trinta e cinco vinte e três cinquenta e dois zero zero. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a Voz do Povo. Nesta quarta-feira, lembrando você que num dia como o de hoje, em mil novecentos e quarenta, no estado de onde também é originário o nosso Enes Mendes da Rocha, lá em Minas Gerais, mas na cidade de Três Corações nascia o cidadão Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Pelé que nasceu num dia como hoje, então está completando o seu aniversário no dia de hoje, o rei do futebol. Foi considerado pelo Comitê Olímpico Internacional o atleta do século Pelé, jogou cento e quinze partidas pela seleção brasileira, marcou noventa e sete gols. O Carlos Drummond de Andrade que dizia que o Pelé na carreira fez mil duzentos e oitenta e um gols. Aí o Carlos Drummond de Andrade que dizia, ó, marcar mil gols, assim como fez o Pelé, não é tão difícil. Difícil é marcar um gol como o Pelé. Esse que é o grande problema. O Tricordiano, né? Tricordiano, Tricordiano lá, Três Corações, Minas Gerais. O Abel Lopes diz aqui, em cima dessa questão dos eventuais bloqueadores de celular para as penitenciárias, ele coloca de que tem que contratar presos para fazer esses bloqueadores. Segundo ele, ele ouviu uma reportagem outro dia aqui da Cida, que relatava que um detento fez um carregador de celular com peças de uma TV. Ou seja, provavelmente, diz o Abel, eles têm conhecimento melhor de como serem controlados. Abraça, Abel, pela sua participação. Cida Costa, conosco aqui, o responsável, o coordenador regional do Serviço de Departamento Penitenciário, o Marcos Marques, e você encaminha a próxima questão para o nosso convidado. Pergunto o seguinte, as penitenciárias, né, que são duas e, como você dizia, fora do ar, a cadeia pública, também ela se divide quase que no sistema de penitenciário, porque os agentes estão ali. Ali vocês recebem tudo, né? Os presos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, da Guarda e assim vai. A reincidência de presos hoje em Foz do Iguaçu é muito grande. Qual que é a avaliação que você faz? E para comandar esse pessoal, quantos agentes penitenciários e quantos presos você tem? Bom, hoje nós temos cerca de 2.100 entre homens e mulheres no complexo de Foz do Iguaçu, que é a cadeia pública lá do Emílio Neves, a penitenciária feminina, a penitenciária 1, PF1, e a penitenciária 2, PF2. São 2.100. E cerca de 250 agentes para o serviço. Não é o ideal, né, mas como eu falei anteriormente, né, a CESP junto com o DPEM está tramitando já os protocolos para que sejam contratados mais de 3.000 agentes. E essa reincidência de presos, a maioria pelo quê? Tráfico. Hoje o tráfico que domina ali os crimes, né, cerca de 30% reincidente. E nesse caso, maioria Foz, muitos paraguaios, o consulado paraguaio, muitos são de outros estados? Sim, são muitos, né, muitos paraguaios, né, muitos de outro estado, né, as pessoas vêm se aventurar na cidade, né, é fácil o tráfico, acha que é fácil, né, e as forças de segurança, né, já estão ali monitorando, já prendem a pessoa. E esse preso, quando ele sai da penitenciária, ele é de uma outra cidade ou de um outro estado? Eu falo isso porque um tempo atrás nós estávamos aqui no programa Contraponto, né, Dante, lembra? E um preso chegou no nosso portão. Pode nos ajudar com a passagem para que eu volte para o meu estado? Tem algum sistema funcionando para que esse preso não fique em Foz do Iguaçu e volte para o seu estado ou para a sua cidade? Sim, geralmente, né, quando o preso está cumprindo a sua pena, ali já na execução da pena, né, quando ele estiver próximo da progressão de regime, a nossa juíza aqui, né, ela já avisa a penitenciária que esse preso vai sair, já temos o endereço desse preso, o Conselho da Comunidade já separa uma verba para a compra da passagem e encaminhar esse preso para o local dele. Então não é mais como antiga nunca, né? Não, não, não. Isso aconteceu, né, há tempos atrás, aconteceu mesmo. Mas, inclusive, os presos que são de outra cidade, eles são soltos até a quinta-feira para não ter esse problema, né, e serem encaminhados para a sua residência. E é dada a passagem para ele? Sim, é dada a passagem, é o Conselho da Comunidade, né? Não em dinheiro, é a passagem. Não em dinheiro, né? Compra a passagem, se tiver um lanche, alguma coisa, o Conselho já providencia tudo. Agora, Marcos... E, naturalmente, imagino, Marcos, que também lá na cidade para onde ele vai já tem algum encaminhamento, como ser recepcionado... Sim, né, o serviço social, né, na unidade, ele entra em contato com a família. Olha, está saindo de liberdade aqui. Às vezes, por muitas vezes, a família tem condições e já adquire a passagem lá. Fala, não, estou comprando aqui, ele retira com a identidade, com o próprio Alvará, e se encaminha para casa. Marcos, muitas pessoas questionam o chamado direitos humanos, né, Nélio? O crime, quando aconteceu um crime, os direitos humanos estão lá. A gente sabe que a gente tem a OAB, que tem a Comissão de Direitos Humanos, que atua. Explica para o nosso ouvinte em que situação que essa comissão da OAB age, como que está o trabalho de vocês, junto com essa comissão aqui em Foz do Iguaçu, porque a população reclama, trabalha, atua muitas vezes para defender o mundo. É isso mesmo? Não é até importante você falar para a gente? Não só a OAB, mas a própria Comissão de Direitos Humanos. Isso, explica para a gente. Sim, a OAB é muito atuante, né, hoje, como presidente do doutor Neandro, né, tem todas as comissões da OAB, né. Então, sou meio leigo nisso, mas vou explicar, né, tem hoje, né, o doutor Jean, né, advogado, está à frente dos direitos humanos, sempre está presente, eles fazem visitas às unidades penais, como também o conselho da comunidade, para ver os problemas, né, sempre está ali acompanhando. Chega a reivindicar alguma coisa? Sim, sempre a gente entra no diálogo, né, se há algum problema na unidade, eles nos orientam, eles pedem, solicitam, né, alguma coisa para mudar, e assim a gente se entende e fica bem melhor. Nessa linha de direitos humanos, eu lembro uma época que o Conselho da Comunidade era presidido pela doutora Luciana, né, Cida? Ferreira. A doutora Luciana Ferreira, e a gente noticiava, volta e meia, e ela fazia campanhas de arrecadação de materiais para a penitenciária feminina, para as mulheres presas. E tinha umas situações que eram desumanas naquela época, que faltava materiais básicos de higiene, como absorvente, por exemplo, para as mulheres presas. Essa situação mudou? Como que está sendo hoje tratada? Hoje estamos vivendo uma outra era. Tanto que se o DPEI não fornece, né, o contato com o Conselho da Comunidade, não só para a feminina, para as outras unidades. O Conselho da Comunidade nos ajuda, nos fornece o kit básico de higiene ali, né, que é a pasta de dente, escova de dente, sabonete. Ele nos fornece, sim. Hoje o preso não pode falar, ou a presa, né, não pode falar, não tenho. Esse problema não existe mais? Não, está resolvido. Que bom. Enes Mendes da Rocha. Marcos, após a criação da Operação Lava Jato e o trabalho em campo da sua força-tarefa, começaram os primeiros resultados, a própria justiça agilizou, e muitos figurões, muitos parlamentares foram presos em primeira, segunda instância, enfim. Isso aí mudou muito o aspecto de determinadas penitenciárias. E Foz do Iguaçu não foi diferente disso. Foz do Iguaçu teve, numa, talvez, prisão preventiva, né? Qual é o outro tipo de prisão que tem, né, Léo Dessa? Tem a preventiva, temporária, temporária, enfim. E a definitiva, né? E a definitiva, tanto é que a definitiva, nós temos um ex-presidente da República preso, nós temos governadores presos, presidente da Câmara Federal preso, quer dizer, e dezenas de outros parlamentares presos ou em vias de ser preso. Quer dizer, a coisa mudou totalmente, as penitenciárias começaram a receber uns hóspedes, entre aspas, diferente. Como é o tratamento, por exemplo, dos nossos vereadores que foram detidos aqui? Eles têm um tratamento especial, a hospedagem é diferente, a alimentação, como é que é? Ou o tratamento é de igual para igual? O departamento penitenciário, ele é responsável principalmente pela vigilância e a custódia do preso. Nós não podemos, nós não vamos analisar a ficha do preso se ele era vereador, se ele era cidadão normal, se ele era mendigo na rua, não. Nós estamos ali para a custódia e a vigilância do preso e salva a guarda-vida dele. Então, nós não temos essa distinção. Mas existe uma diferenciação nesse tipo de preso? Sim, com certeza, aí vai a segurança dele, nós temos que colocar ele no local ideal. Por exemplo, um preso comum iria até esperar um julgamento, uma custódia, para lá o Denir, o cadeião que a gente chama. No caso dos vereadores, eles já foram para a PF. Sim, foi para a PF1 por quê? A PF1 hoje, até em uma nova resolução, ela é destinada às presos federais. E como a operação aconteceu federal, os presos foram para lá. Esse foi o motivo? Foi o motivo. Mas, em questão de alimentação e todo o resto, é igual para todos, né? É igual. Isso é uma questão, às vezes, de colocar a mesma serra, ou é uma questão de segurança? Existem portarias do DEPEN que determinam o que entra em cada unidade penal. Então, o preso, independente de quem é ele, ele tem que receber a mesma coisa que o outro preso. Salva a guarda, o atendimento jurídico, sempre com presos desse perfil, sempre aparecem mais advogados para atendê-lo. E esse é um detalhe, claro, que quando é legislação, o problema é que quem faz a lei nem sempre está tão bem intencionado assim também, né? Então, às vezes, é dado um direito especial. Por exemplo, se o jujete tem uma cela especial porque ele tem um curso superior, caraca, deveria ter uma punição maior, né? Ele é mais instruído. É mais instruído. Ele tem uma capacidade maior de discernimento, né? Mas, enfim, do lado especialmente de quem é o servidor, tem que cumprir aquilo que é legislação. O Nélio, só para dar uma ajeitada nessa... Marcos, a questão que a gente nunca viu dizer é o seguinte, a penitenciária tem a capacidade de 500 presos e está somente com 300 ou com 250. A gente não ouve isso. A gente ouve estar com a capacidade de suportar de 500, mas tem mil, tem 700, tem 800. Como é o equilíbrio disso, de manter um local que só cabe 15 e tem 150? Hoje, as unidades penais de Foz do Iguaçu, nenhuma das unidades está superlotada. Hoje, o nível, a porcentagem, elas estão no máximo com 10% a mais do seu limite de capacidade. Então, são poucos, poucas diferenças. E também está em obra duas unidades. Uma ampliação da PF1, que pode se tornar uma unidade penal para 501 vagas. E mais ao lado, mais uma cadeia pública para 756 vagas. Que é uma nova essa. Isso, são duas novas, né? Agora, se não há superlotação, há necessidade de uma construção de uma nova? Mas, assim, então, como não há superlotação, nós temos que ter locais ideais. O local ideal, uma cela que cabe seis, ter oito, ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para o agente penitenciário que está ali, ela é ruim para o preso, para o visitante, né? Para todo mundo. Então, a proposta do DEPEN é deixar locais certos, ideais para isso. E não esses presos, que hoje nós temos oito delegacias, que tem quase 400 presos. Então, esses presos vêm para Foz do Iguaçu, que são da nossa comarca. Esse seja um barril de pó, por aí, né? Isso, né? Então, nós temos o quê? Que trazer esses 400 presos que estão fora para Foz do Iguaçu. Então, já temos as 500 e uma vagas, serão criadas em fevereiro, e as outras 756 em novembro. É aí que eu quis chegar quando eu perguntei se há necessidade de construção de outro, já que não há superlotação nas que nós temos. Vamos trazer presos de fora. Delegacias. Que já estão nessa regional, né? Só estão na regional. O Nélio, prometo que é a última pergunta que eu faço para o Marcos. Marcos, a questão da revista para o visitante, para o parente do preso, que sempre a gente viu falar nessa... É um negócio de constrangimento, muitas vezes, quando se trata da mulher. Ele ainda é da forma antiga ou tem um equipamento hoje que faz exatamente esse serviço? Até dois anos atrás, né? Nós tínhamos todas as visitas, visitavam, né? O homem que visitava-se o preso, ela tinha a visita, a revista minuciosa, que se falava muito vexatória, né? Que a mulher ou o homem ficava totalmente nu. Hoje, em todas as unidades penais, isso já nível Paraná, tem o BudScan, que é a revista corporal. Vamos dizer assim, é um raio-x corporal, gigante, que se fala muito. A visitante chega, né? Se posta ali e é feita a revista, um raio-x. E ali passa muito rápido. Qualquer material é detectado, né? Drogas, celulares, né? Pode ver que de vez em quando aparece. E facilita muito, tanto para o servidor, quanto para a visitante. Não é mais preciso daquela revista? Não, não existe mais a revista. Tirar roupa. Tirar roupa, vexatória, agachamento, não existe mais. Acho que a tecnologia vem para a resposta também. Isso, né? Inclusive, os presos passam pelo mesmo BudScan quando saem para escolta, médico. Então, ao retorno deles, passa pelo BudScan. Marcos, em nível nacional, você tem esse problema bem estampado, que é a tal das facções. O sujeito que é preso, ele tem que optar em qual facção ele quer estar inscrito, porque vai para uma ala ou vai para outra. Como é que é essa questão de facções criminosas aqui na regional que você coordena? As facções são realidade, né? Mas, o intuito do DPEM é o quê? É segregar as facções. Aquele indivíduo que quer ficar na facção, ele vai ter que ser segregado e ficar no local só. Aqui em Foz, existe isso? É, sim. Então, nós não compactuamos com facções. Como eu te falei, o preso, estamos ali para vigilância e custódia do preso. Então, se há investigações, há o nosso setor de inteligência penal que investiga as facções. Então, se existe facção, em algum lugar ela vai ficar. Tá, mas ele chega na penitenciária, ele tem que dizer, daqui a pouco, não é só da facção A e aí ele é encaminhado para um lugar específico? Não, não existe isso. Ele é colocado num convívio, né? Ele que vai se declarar depois. E a partir disso? É tomada as providências, né? Que é um caso mais de segurança, a gente não toca muito nesse assunto. Ok. Mas, aquele que não tem, digamos, aquele sem partido, ele chega lá, ele tem que ser obrigado a se filiar. Não, em Foz do Iguaçu já mudou muito isso. Essa realidade já mudou muito isso. Então, com algumas atitudes que nós tomamos, isso já mudou. O preso já tem a liberdade, as facções oprimiam o preso. Você pode dizer quais são as facções? Hoje, a facção que domina é o PCC, né? O PCC. Por ser região de fronteira, isso é um pouco mais acentuado? É mais acentuado. Era. Era. Conseguimos neutralizar. Mas, ainda é longe daquela situação que a gente vê na televisão. Sim, sim, sim. O Paraná está bem longe disso. É, porque até, para mim, é novidade saber que tem esse nível de separação aqui. Eu achei que não tinha. E, como disse o Marcos, quer dizer, ai, pelo não gostarmos de falar porque é uma coisa de segurança. O sistema, o DPEM, ele age, como foi falado, ele age para a ressocialização do preso, sim. A todo momento, ele tem a ressocialização. Nós damos a oportunidade do preso se ressocializar. Mas, também, nós temos os nossos métodos de segurança, né? O grupamento SOI, setor de operações especiais, atua em Foz do Goaçu com mais de 40 homens. E, qualquer motim, qualquer... Alguma coisa que existe dentro de qualquer unidade penal, o SOI é acionado. E, daí, a intervenção na unidade, naquela unidade. E, aí, os presos vão sentir o procedimento, né? Daí, a revista deles constante. E, sem dizer, as revistas, né? Que já existe um cronograma da regional, por períodos, né? Cada dia, a unidade está ali, o SOI está atuando. E, sempre, para o quê? Evitar ilícitos. Perfeito. Marcos Marques, nosso agradecimento pela tua disponibilidade em estar aqui conosco nesta quarta-feira, conversando um pouco com o ouvinte da cultura. Eu que agradeço, né? Mais essa oportunidade, né? Vim aqui, expor um pouquinho do DEPEN, um pouquinho da Secretaria de Segurança. E, também, tirar dúvidas, né? Porque, muitos falam, né? Ah, as unidades penais, o SOI mesmo, né? Foi batido muito em cima do SOI, que o SOI está ali para agredir o preso, para bater no preso. Não, o SOI está ali para intervir. O principal foco do SOI é a segurança da vida. Tanto do preso, como do agente penitenciário. Então, não estamos ali. E, estamos ali, também, para a nossa principal, vigilância e custódia. Os agentes penitenciários de FOZ estão focados nisso. São pessoas, pai de família, que, todo dia, saem da sua casa para essa segurança aí, que está bem, né? Como você falou, a gente só aparece, às vezes, numa hora de uma fuga. Nós estamos ali, todo dia. Isso parece aquela história do tesoureiro de qualquer agremiação. Ele só aparece quando tem um furo no caixa, né? Fora disso, quando ele for ao trabalho dele, tudo direitinho, ele fica lá escondidinho, ninguém lembra dele. Mas que bom, né? Porque eu acho assim, o preso tem que ser garantido a ele, todos os seus direitos, inclusive, principalmente, os humanitários. A partir daí, ele tem que ser punido pelo motivo que ele está lá, né? Mas com os seus direitos, seus deveres, né? Como tem que ser. E esse equilíbrio que, muitas vezes, é tão difícil buscar. E aí, isso é um trabalho diário, difícil, complicado. O trabalho da agente penitenciária é muito difícil. Sem dúvida. E tão importante. Contraponto da cultura. Logo depois do intervalo, volta para o bloco final desta quarta-feira.